X, X, Panalto, foi Bora, Max Aqui na minha tela aparece assim, TLC, pra tirar o retarde, TLC é o TLL, alguma coisa assim É o TILL, é o TILL TILL, TILL Eu configurei o meu, o meu traseiro com o TILL A empresa hoje não vai tá pagando as multas não, então, respeitar os sinais aí, tá? Ô Everton, se você não tá com o sincronizador, cara, hoje pega uma carga aleatória aí que não tem problema não Aí você segue o pessoal Alguém tampa a boca do cachorro aí Alguém pergunta se ele vai morder alguém Pega, Leste, pega Ô Loco, chama de Resk ainda Leste, Leste Cara, chama de Jubis Clayson, cara, se eu tiver um cachorro vai ser Jubis Clayson, mano Porque porra, Jubis Clayson o nome falta pra caralho Ô nome do teu cachorro, Jubis Clayson É sério o negócio do sinal? É, né? Por jeito é, porque pararam, né? Não, eu, a gente dá uma desenvolvida melhor É tipo, eu ainda tenho escola amanhã e eu vou ter que ir, né? Porque uma falta lá e eles não deixam livre, não É sério o negócio do sinal? É Se for, já era muito Que burro Embora, Gui Oxi É que me chamas Quem me chamas? Quem me chamas? Sou Jô O parente do Orlox, Marcote Nossa Essa foi fantástica Pega, Catuaba O que é Catuaba? O cara fala em Alca e ele começa a cantar uma música relacionada ao Alca O que é Catuaba? Nossa Nossa, eu tô sem luz Ah, agora eu tenho luz O cara vive aonde? No Acre? Só pode Ele não sabe o que que é álcool Manaus Caminhão bugou Caminhão bugou Bem que tá subido O Marcos tá e passou por mim É para ou é parar? É, sem dúvida Parar Parar Ué, é para todo mundo Ah, toda hora Nossa Cantuzão aí Quem é o Cantu? Ah, eu, bichinho Quem é você? É o Cantu Aí sim, Catuaba Esse é meu item Fala que é telepase e é fechado Essa praga atrapou bem na minha frente Ó, desgraça E tu acha que eu tô com a cor errada aí? Exatamente E nem sou A culpa foi do seu pai Que contratou um tal do isso Todo mundo já passou pela pedágio? Já Quem que é o último lugar? Guilherme, como sempre Eu não passei ainda não Tem alguém atrás de mim aqui Nisso aqui Nós estamos a 50km aqui 53, para ser mais exato O Ricardo É tu e pô É o Ricardo Ah, essa cancela não abre essa porqueira? Não, é Tá de zoeira? É, Pato Oi Olha para trás Uinha Putz, tem um aqui trago ou aqui, ó Acho que é Guilherme Ah não, tem um Everton Aqui comigo também Tem uma galera aqui da SPS Express Tem que aprender isso aí, ó O que eu e o Pato faz, ó Escurão Ah é? Depois de mim na sua bunda Não, não Nascinto não Aí Não, bicho escurinho Tomar uns quiques sinistros aí, né? Mano, o que é o Guilherme? Guilherme Tem um que tá bugando aqui atrás Tá dando uns lags Meu caminhão da cabine tá tão roxo que parece quarto de ponteiro Exatamente por isso que eu tirei, mano Fica parecendo um motel essa porra Fica uma delícia aí, cara É Todo mundo já passou do pedágio? Eu sou o último aqui Peraí que eu alcanço Deixa eu tentar alcançar Depois que você alcançar o grupo Você avisa Eu vou desenvolver uma velocidade maior Só esperar o... Ô Everton, vem vindo Só segue reto aí Que você vai encontrar com o pessoal Na hora que colar Só fica atrás, hein? Que dinis Né? É um privilégio E se você ficar andando nessa velocidade A gente não chega hoje Que que houve aqui? Pra trás de vocês aí Pode puxar aí Falei pra abastecer aí Meu amigo, eu tô com 730 aqui A paz Eu tô com a maior vontade De apertar com tudo esse dado Que delícia Nossa, tá com mil passões E o de ping agora É? Agora que você percebeu? Eu falei na saída Eu falei? Vê quem tá usando aí o... O teu Wi-Fi Manda fechar o X-Video Isso nem é hora não Fala que só de madrugada é permitido Meia-noite Não é... Não é hora Não, cara É só 2 horas amanhã O que que é isso? Ah, tá bom Aqui tem uma plaquinha no meu Wi-Fi Já aviso Iniciar o X-Video Antes das 2 horas Vou mudar a 100 e não vou passar Ô, louco Caralho Aqui é rígido Tem chance não Isso aqui é um comboio oficial? Não Depende, né? O Thiago ficou de me responder Se esse daqui poderia ser oficial Que eu perguntei pra ele Aí ele viu, começou a responder Eu não vi o que que ele falou Tem que pegar o celular lá Mas eu vou pegar o nome de vocês Caso ele considere oficial Não é porque, tipo Eu tô com uma vontade De bater na traseira de alguém Mas é só no pensamento mesmo Que eu não vou fazer isso não Longe disso Então pode dar uma pisada aí, né? Né Só um pouco de precaução Tipo, eu tô com uma vontade De ficar na frente de alguém E apertar scroll lock Que isso aqui É o que? É só parte BR? Não Alô Ei, bati Acabou com meu carro O Everton parou Que deu um bagaço Viu? Mas quem foi que bateu? Apertou scroll lock Travou Vou diminuir aqui Quem é que tava atrás de mim? Era eu Mas era pro Everton ser o último, não? Não Eu tava atrás do Everton Ah, acho que eu vou Me deu dano Vou ter que reiniciar Que senão Volta o save, hein? Vê onde você vai sair A gente diminui a velocidade Aqui você vê Verona tá pra frente Você voltou o save? Tá em Verona Verona tá pra frente Um pouco Não sei Não, voltar o save, né? Ir pra Ah Pra oficina Não Sabe como é que volta o save? Vai encarregar, né? É Aí não Mas aí você marca Mostrar o Salvamento automático, tá? Aí é a primeirinha que tem, né? É O salvamento automático é a primeira Aí você vai voltar Ou se estivesse voltando o tempo Aí você vai voltar Mas qual deles aqui tem? Gravação automática Gravação automática? Não, é o primeiro Gravação automática o primeiro Deu engavetamento Foi só batendo um atrás do outro Ah, tô na pista Você tá a quantos quilômetros aí? Peraí, vou olhar agora 949 Beleza, pisa fundo aí Que nós estamos a 60 por hora aqui E aí depois de sair Pra compensar A gente dá uma pisada amanhã Beleza Foi por isso que Em pensando nesse negócio Tipo, tem gente que vai ter que acordar Cedo amanhã Que eu não mudei a rota Se eu fosse mudar a rota Que ia dar quase 2.000 quilômetros Não, não A rota não pode ser tão extensa Sim Por isso que eu coloquei 1.034 1.034 passa rápido E dá pra andar bastante Rodrigo, você tá iluminando E a pontinha Vocês já estão em quantos quilômetros? Nós estamos em 8.67 Caraca, 8.67 Deixa eu ver se eu alcanço Alcança, pô Vem voando aí Você tá com 730, não tá? Não 9.033 Não, tô falando no motor É Então Só pisa fundo aí Tô chegando Tô a 108 já Olha esse B8 Tão aceso É muito doido Eu percebi que o Matheus gostou das luzinhas amarelas Na grade dele Né? Ele colocou tipo em abundância Eu fiz um M aqui Agora que eu percebi que fiz um M Meu também Eu fiz um bagaço muito grande Não sei se vocês perceberam Tipo, galera, olha Olha, tem luzinhas aqui, gente Olha, tem luzinhas É, tipo isso É porque você tá bonito, cara Aí você não sabe o que vocês falam O que fez Porque é muito bonito isso na Scania Aquela sensação de quando você falar algo No meu primeiro Mano, não façam isso É porque eu não ouvi mesmo, né Eu não posso falar alto Eu sou filho de pai de família Ah, eu também Só que Meu quarto é bem vedado É, só que o quarto do meu pai é do lado do meu Do meu também É, mas a parede Ah, tanto faz Só de lixo Não, mas eu tô ligado Aqui é mais liberal pra mim Mas Tem um limite, né Aí por isso que eu regulei o microfone direitinho Eu não E aí pra vocês Parece que eu tô falando alto Mas na verdade eu tô falando baixo pra caralho Depois eu sei o que eu vou fazer Acho que tem um Ah, tá Eu não Tô sempre falando No fode do microfone Galera, se vocês quiserem fazer ranking Descobrir um outro site aí de ranking aí Que é muito massa Não precisa sair da última cidade E tem ranking de 100 a 180 160 160 eu acho Se eu não me engano Ah, velho Passa aí o site aí Eu peço pro Marquim Pro Thiago Passar pro pessoal Eu passo depois Eu tava dando uma olhada Até me cadastrei Só que não Não cheguei a marcar nada ainda E tem dois tipos de ranking O de 0 a 100 E o de 100 a 160 Se eu não me engano Que nome é? Isso Ah, calma 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 Pata, segura um pouco aí Vocês estão a quantos carros Eu tô a 34 quilômetros por hora Eu tô a 827 quilômetros Tá passando aqui, ó Eu tô atrás do Marinho aqui Com ele Peraí, como é que funciona isso aí, Ivan? Todo mundo comboa e vai ultrapassar? Não, não pode ultrapassar Eu tô indo junto com o Marinho aqui Se vocês puderem esperar a gente um bocadinho Mas pode ultrapassar aqui Sim, nós estamos Eu vou ver se eu acho um posto à frente aqui É, porque eu bati ali também Putz, não tem um posto à frente, cara Nós estamos a 30 quilômetros por hora aqui, velho Tem um pedágio mais à frente aqui Depois do pedágio Aí, Pato, parou no acostamento pra gente esperar eles um pouco Vamos ver, Pato Vamos depois daquela parada ali, não Pato, depois do... coisa aí Olha o meu caminhão Caminhão fuleiro de 12 morrendo Epa, tá aí O Marcos travou aqui, velho Aí o Marcos ultrapassou aqui Cara, olha, só é permitido ultrapassar com a autorização do caminhão da frente Tem essa... não é permitido Se ele ultrapassou por causa do lag, depois ele tem que ceder aí pro cara A não ser que o cara deixe ele passar Eu sou um bolinho de arroz Eu sou um bolinho de arroz É que na verdade tem que sair uma formação e chegar a mesma formação Sim, mas é que por exemplo Olha a Jéssica Aí, gente, já tem algum taradão, hein? É uma menina aqui Eu racho os talos Jô, eu pareço uma menina, mano Os caras, tipo, ficam um bando de retardado mental Aí, ó, ô, 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 Matheus Recruta a Jéssica, hein? Jéssica? É, ela tá de scan e ela tem a DLC Fala, Jéssica Ela chega assim, mano E ela buzina, tá aí, né, Jô? Manda logo um convite, cara Peraí que eu vou Comandar pra nós, acho que tem uma menina no grupo, né? Aqui, ó, Marcos Na frente aí Ah, eu vou adicionar ela como amigo Tipo, já chegou assim Adicione, adicione e chama ela aí pra equipe Ô, Marcos, aqui, ó Eu convido logo ela pro grupo da SPS Mandar pedido de amizade Hum, Rio Grande do Sul Caramba, vocês falaram igualzinho psicopata agora Rio Grande do Sul Um espaço de um caminhão à frente Pra gente seguir Cara, o meu jogo tá congelando quando eu uso a câmera zero, velho Depois eu me chico O pato caiu Não, eu fechei Tipo, por exemplo, eu entro na câmera zero Eu consigo ficar muito tempo nela Eu consigo mover pelo jogo Mas eu não consigo voltar pra dentro do meu caminhão E o São Boca Cadê o pato? Falou bem Fui tirar uma soneca Quem, quer ver ali? Uhum Tem espacinho Hum? Dois Já chegou todo mundo? Já Tô passando aqui Calma aí E quem não chegou Falta quantos quilômetros? Não, já passei aqui atrás Tô passando aqui na Coisa Pedagem Beleza, tamo esperando Ela tem a DLC da Scania Sim Foi isso que eu notei Aí ela chega aqui no descote Oi, tudo bem? E aí, mano E aí, mano Olha, o maninho chegou E aí, Jessica, bem-vinda Valeu, mano É nóis, Joe Você foi muito atencioso Valeu, aí, mano Você me mandou no outro Eu perguntei a internet, caralho Bora Coca de arrochar Bora Ui Cês são um mando de pedófica Peraí E ela é gatinha, eu vi ali, né? Faldestinho Tá na hora de ter um menino aqui no Discord mesmo Na empresa Tá na hora de ter uma senhora sinistra aqui Que que é isso, Matheus? Quer encostar tua bunda na minha cara mesmo? Volta aí Vamos sair Gostou? Tá todo mundo aqui? Não Tá Pelo menos eu acho, né? Quem que tá faltando? Eu tenho total dúvida Sim, vai, poxa Eu sou um bolinho de arroz Que delícia Sou de macarrão Será que existe isso? Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam muito mais Dois elefantes incomodam, tá? Eu vou passar o pato Ó, 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 ó Mentira, eu vou passar não Ah, ah, assim, impossível de passar o que eu queria terminar nem possível o ódio lado a volta menor não é impossível se chega aqui já passa a cada um e pato eu vou falar da tua rabeto aí de início que ele ó meu deus para mim a rapeta quer dizer outra coisa eita viada para conhecimentos inteiramente culturais e linguísticos para vocês rapeta é o que eu sei lá mano é algo bem inventado para mim eu vou sugerir aqui que a rabeto é uma traseira e eu desconheço isso aí para mim não tem rabeto tipo no posto e tem alguém mais além dele precisando de abastecer eu preciso e eu vou parar também eu tô no meio mas não sei se vai abastecer voltar no meio o marco se ele falou que que é o frentista que é o Guilherme aí disso também falou que vai passar aí é tu vai ficar na minha frente né e eu atrás de tu não eu vou colocar no teu buraquinho diesel não tu é o frentista que fica na frente eu fico atrás de tu eu também quero moço gente calma aí velho Nossa o Deleste é guloso o Deleste eu acho que é só para ele né do Leste é quem Marcos travou aí e essa daqui não vão parar depois de ser que vão ser tá então você se comporta e depois dessa parada aqui que a gente vai precisar um pouquinho ó colei no pato ó eu tô rindo muito favor lá de trás que você fez o louco é o que é o que é agressivo eu deixei o nome Scania tatuado ao contrário olha essa ideia vai deixar fácil porque o que ele levou ban 95% do Júnior quando ele levou ban ele levou ban e aí o Júnior da SBS ele levou ban não sei Pois é mas sabe ele O Matheus, eu tô vendo isso aí, viu? Tô de olho em você aí no retrovisor Tô de olho em quê? De olho em quê? Olha o quanto você é bonita Hummm, maravilhoso Não, velho, agora o desenho do V8 Fica estampado no espelho retrovisor, velho Tá o reflexo dele no espelho retrovisor Eu tô no escurinho Ah, eu tava no escuro, aí alguém ligou o farol atrás de mim O farol é um... Muito obrigado, agora sim, eu tô feliz Tá aí, ó, agora o... Ah, vai esperar o abastecimento, não? Gente, vocês ainda estão no posto? Eu tô... Meu Deus No céu Tô a 45 quilômetros por hora aqui Tu tá dando em cima do frentista, é? É Cara, só pega o número e vaza, meu Depois você troca ideia Depois você troca a graxa dele Ui, que delícia Depois você pede pra ele trocar seu filtro de óleo Ah, tem esse negócio de encher gasolina Acaba Quem tá no posto, na hora que colar na gente aqui E avisa que nós temos que acelerar, velho Beleza, tô chegando Eu não vou terminar isso aqui, vou sair já já Que maldade Ué, independe, vai rolar alguns favores Que amizade Todos Que beleza Todos, todos Aí o dela é, acho que é participar Aquele nude da hora do banho Com água escorrendo pelo corpo Nossa Não, você conhece bem, né? Já recebi um ex do pato Não é, tu não Fale É o Poá que tá aí do lado, mano? E aí, velho Quem é que tá lá? Quem é que tá no posto aí? Já sai, já Tô na estrada Se eu passar, vou segurar Eu vou desviar Passa aí, passa aí 7 mil Beleza Fala logo aí Que delícia Beleza já mandou um monte pra mim Nossa Nossa Não, me fecha ainda, né? Pois é E aí, Marinho Bração Ok Tá tudo Oi Eu vou nessa Eu não vou poder terminar Eu tô atrás de vocês Pode puxar aí, não Pode Eu vou dormir Rodrigues tá lavadão Ah, agora eu não vou dar uma puxada mesmo Um forte aí Eu tô na minha frente livre Acelera aí, galera Acelera aí Eu vou dormir Eu vou dormir Beijo na sua bunda, então Negói, você manda aquele hat Que eu terminei Beijo na bunda e até você Beleza Oi? Quem tá atrás de mim, hein? Depois você manda aquele hat Quando eu terminar Tá, com cerveja Atrás de mim, não Atrás do caminhão Falou Falou Fole Quem é que tá falando? Marinho, né? Não Falou Fole Em outras palavras O Fole é opaco Tchau, tchau O Fole foi muitas pessoas hoje Até depois Menos ele Até depois Valeu Abração Por trás Vai embora, mano Falou Guilherme Aires Falou Guilherme Aires Falou Marco de Boa Falou Marco Falou Marinho Falou Rodrigues Falou 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 Guilherme Aires Falou, cara Beijo na bunda, Luiz Beijo na sua também É nóis Na nada, nega à esquerda Mano, agora eu tô em último Ô, desgraça Ô, gente, dá uma acelerada Forte, hein Pois é, agora eu vou ter que seguir a viagem Sem ver a bundinha do marco Eu só queria entender uma coisa Por que começa um comboio e pede para esperar e sair menos da metade Não consigo entender isso Por que não fazer isso com o Thiago, lá? Não, mas eu anoto o nome, mas fica anotado, cara Quem começa e quem sai, entendeu? Tá bem, tá certo Mas tipo, você, porque é Ah, espera, é Espera, é Aí depois, ah, tô indo Pô, então sai logo Tipo, ah, vou acompanhar um tanto e beleza Tá todo mundo perto aqui? Eu tô Ah